É a bateria, bateria, bateria Me chamam de grosso, eu não tiro a razão Eu reconheço a minha grossura Mas sem tratar a qualquer cidadão A terra representa que eu tenho cultura Eu aprendi a escola do muço Não foi qualquer nome, foi com o solejado E não tive tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha, vergonha não faz Eu trabalhava, ajudava meus pais Sempre levei a vida e vivia Porque no tempo que eu era rapaz Qualquer serviço era uma diversão Lidava no campo cantando pros bichos Porque pra cantar eu consigo canção Por isso até hoje eu tenho pouco capricho E conservar a minha tradição Laralalalalalalalalalam Como cidade, associe com a gente, vai no CTG e leve o documento. Não vê de perto que dançam de sempre, em que a sociedade não gosta também. Vai ver a pureza, vai ver a alegria, vai ver o respeito nessa solidariedade. Vai ver o encanto da terra, vai ver a alegria, vai ver a alegria. E limonete, limonete.